Olá Fera, vamos começar aqui mais uma aula, na verdade, a respeito do nosso módulo de bioquímica, enzimas, uma extensão do grupo das proteínas. Quando a gente estuda enzimas, na verdade, a gente está estudando apenas uma funcionabilidade das proteínas. A gente comentou com você aqui que tem a proteína que tem a função de imunidade, função plástica, função... Dentre várias outras, mas aqui a gente está trabalhando com função enzimática, com função catalisadora. Então, o que vem ser a enzima? Olha aqui para o quadro e vamos trabalhar com essa enzima aqui. Vamos ver só. Bem, as enzimas são catalisadores biológicos e você aprendeu lá na química o que são catalisadores. Qual é a função de um catalisador? A função de um catalisador é simplesmente aumentar a velocidade da reação. Tiago, sem o catalisador a reação acontece e acontece, tá certo? Mas com o catalisador ela é acelerada, ela é adiantada, tá bom? Então, a enzima é um catalisador biológico. Eu queria que você olhasse para esse gráfico para a gente analisar melhor isso aí. Olha esse gráficozinho aqui, pronto. Esse gráfico, ele mostra o nível energético de uma reação enzimática. Vê, tu tem aqui os reagentes no ponto A, tu tem aqui os produtos no ponto B. E observa que para eu transformar os reagentes em produtos, é necessário fornecer ao sistema essa quantidade alta de energia, chamada de energia de ativação. A energia necessária para iniciar o processo de reação química. O que é que o catalisador faz? O catalisador, ele simplesmente diminui a energia de ativação fornecida ao sistema. Tranquilo? Quero que você olhe para mim. Como é que eu faço isso? Vê só. Quando eu diminuo a energia de ativação no sistema, eu forneço menos energia para esse sistema funcionar. Diminuindo essa quantidade de energia, tá certo? A reação ocorre de uma forma mais rápida. Então, o processo de qualquer catalisador, seja ele orgânico, seja ele biológico ou não, basta simplesmente diminuir a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, eu aumento a velocidade da minha reação química. Beleza? Tranquilo? Continua olhando para o quadro comigo aqui. Vê só. Ó, são proteínas. A maioria deles são proteínas. Isso é verdade. A maioria das enzimas são proteínas. Existe um grupo particular de enzimas chamadas de ribozimas. E as ribozimas não. Essas aqui são formadas de RNA. Serve para quê, Tiago? Isso aqui. Isso aqui serve para duplicar o próprio RNA. E são formadas bioquimicamente de RNA, tá certo? Então, ribozimas são formadas de RNA. A exceção, a regra das enzimas. O resto tudo em uma proteína. Não ocorre o desgaste da reação. Ei, olha para mim. Vê só. Para cá. A enzima, ela não sofre desgaste e a enzima catalisa o inverso da reação. Ou seja, a reação de ida e a reação de volta é a enzima que faz. Tá certo? Ela pode ser utilizada milhões de vezes e ela vai continuar a ser utilizada. Tá certo? Isso é importante que você põe na sua cabeça. Esse processo de trabalho das enzimas. Tranquilo? E por último, olha para o quadro de novo. São sensíveis à temperatura e pH. Sensíveis à temperatura e pH. Galera, preste atenção. Olha para mim rapidinho. Veja só. Olha para mim rapidinho. Olha para cá. As enzimas possuem um gráfico, vários gráficos. E eu vou dizer para vocês, sinceridade. 80% das questões de enzimas que caem na prova do vestibular são os gráficos. São, na verdade, as funcionabilidades da enzima. Temperatura, pH, substrato. Beleza? Isso é necessário que você saiba, que você entenda. As enzimas são sensíveis a modificações leves de temperatura, a modificações leves de pH, a alterações de substrato. Tranquilo? Olha para o quadro para a gente explicar isso melhor para você. Veja só. Toda enzima, ela possui uma equação. Alguns livros chamam isso de equação de Michaelis-Menter. Ou simplesmente equação de Michaelis. Está certo? Eu começo com a enzima. E a enzima vai reagir com esse substrato. Está certo? Ela vai estar ao lado do substrato, na verdade. Aí eu vou fazer o complexo enzima mais substrato. O complexo enzima-substrato. E aí eu vou ter aqui no final a enzima e o produto. Se você analisar a equação de Michaelis de uma forma bem simplória, a enzima, ela entrou no reagente e a enzima saiu do produto. Ou seja, a enzima, ela não é um participante da reação química. Ela entra no reagente, ela sai do produto. Está certo? Ela trabalha, ela diminui a inestitivação, mas ela não entra como reagente e não é como produto. Está beleza? Ela entrou, fez o seu trabalho e saiu. Essa é a equação de Michaelis. A equação da atividade enzimática. Muito importante isso para você. Tranquilo? Deixa eu limpar o quadro aqui para que a gente veja melhor. E o próximo slide vai mostrar um pouquinho da enzima, a estrutura da enzima. Está certo? Essa imagem aqui é bonita, mas eu quero fazer uma imagem feia para você, no entanto, muito didática. Veja. A enzima pode ser de dois tipos. Olha para cá. Ou ela pode ter duas partes. Perdão. Está aqui uma enzima e eu vou dividir ela no meio. Eu vou ter a parte proteica da enzima e vou ter a parte não proteica da enzima. Então, vou escrever aqui a parte proteica da enzima. Está certo? E vou ter agora a parte não proteica da enzima. Galera, vê. A parte proteica da enzima eu chamo de apoenzima. Apoenzima. Tem algumas enzimas que só são formadas de apoenzima. Só tem parte proteica. Mas existe um grande grupo de enzimas que, além da parte proteica, tem a parte não proteica da enzima. Está certo? E essa parte não proteica da enzima é chamada de quê, Tiago? É chamada de grupo... Grupo... Prostético. Grupo... Prostético. Veja. Grupo prostético. Está certo? É a parte não proteica. Então, a parte proteica é essa e a parte não proteica é essa. É o grupo prostético. Esse grupo prostético tem duas naturezas. Está certo? Se esse grupo prostético for uma substância orgânica, por exemplo, a vitamina, está certo? Ele recebe o nome de coenzima. Coenzima. Está certo? Agora, se esse grupo prostético, a parte não proteica, for uma substância inorgânica, por exemplo, um sal mineral, ferro, cloro, sódio e assim vai, isso aqui é chamado de cofator. Cofator. Está certo? Então, se o grupo prostético, a parte não proteica, for uma substância orgânica, eu chamo isso de coenzima. Se esse grupo prostético é uma substância inorgânica, por exemplo, sal mineral, eu chamo isso de cofator. Beleza? O conjunto da apoenzima que é a parte proteica, mas a parte não proteica, eu chamo isso de holoenzima. Deixa eu só apagar que eu escrevi o holo muito feio aqui. Está certo? Um holo muito feio aqui. Deixa eu mexer aqui. Veja. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Pronto. Oloenzima. Oloenzima. Está certo? A palavra holo quer dizer todo, toda a enzima. Então, toda a enzima, ela é formada da parte proteica e da parte não proteica. Parte proteica, apoenzima. Parte não proteica, grupo prostético e ole para mim. Veja, toda a enzima é dessa forma, não. Apenas um grupo de enzimas, na verdade. Algumas enzimas têm, na verdade, um grande grupo de enzimas, tem somente a parte de apoenzima. Beleza? Aquela parte proteica. Mas existe um grupo também muito grande de enzimas que necessitam de uma parte não proteica. Um grupo prostético. E esse grupo prostético, se for orgânico, eu tenho a coenzima. Se for inorgânico, eu tenho o cofator. Está certo? O todo, eu chamo de holoenzima. Apoenzima mais grupo prostético, a parte não proteica. Tranquilo? Na paz? Beleza? Agora, olha aquela imagem bonita que a gente fez ali. Olha para cá. Pronto, galera. Voltamos aqui para a nossa imagem bonita. Está certo? Vê só. Tem aqui a apoenzima, que é a parte proteica. A gente acabou de comentar isso, não é isso? E você vai ter esse meio aqui, essa bolinha aqui, na verdade, que é o grupo que é, o grupo prostético, a parte não proteica. Se esse grupo prostético for orgânico, eu tenho a coenzima. Se esse grupo prostético for inorgânico, eu tenho o cofator. Lembrando a você que a junção da apoenzima mais o grupo prostético, que pode ser um cofator ou uma coenzima, eu tenho aqui o chamado, a chamada, perdão, holoenzima. O todo. Tranquilo? Na paz? Limpando aqui a área só para que a gente possa para o próximo slide. Pronto. Gráficos. Galerinha, olhe para mim. A funcionabilidade enzimática. Está certo? Isso cai em prova, isso é muito importante. Falamos da estrutura da enzima, falamos o que é uma enzima, como ela trabalha, mas é importante saber agora as alterações que essa enzima sofre de acordo com as condições do ambiente fisiológico onde ela está. Está certo? Temperatura, pH e substrato. Se liga nesses três gráficos, olha para cá, vamos voltar para cá. Olha para o quadro. Está certo? Primeiro gráfico aqui, esse gráfico que eu vou chamar de gráfico 1, pronto. Gráfico 1, gráfico 2. Esse gráfico 1 aqui, ele mostra a temperatura e mostra uma temperatura ótima. Uma temperatura ótima. Você pode chamar isso aqui também de ótimo enzimático. Ótimo. Ótimo. Ótimo enzimático, essa temperatura. O que significa? Maticó. O que significa o ótimo enzimático? É a melhor temperatura possível de atuação para que a enzima trabalhe com o máximo de velocidade, com o seu máximo de velocidade. Está certo? Gira em torno de 36 graus Celsius no corpo humano. Atinge o ótimo enzimático. Alguns livros chamam isso de temperatura crítica, TC. Temperatura crítica, está certo? Beleza? Seria a temperatura ótima para onde a enzima trabalhe com o seu máximo de velocidade. Está certo? Eu tenho outro gráfico muito parecido com esse de pH. Mas eu vou desenhar esse gráfico aqui. de pH um pouquinho mais bonito. Está certo? A velocidade da enzima, o pH aqui. E vou desenhar três gráficos desse aí. Está certo? Isso aqui é pH, né? Temperatura não. Parece, parece. Mas não é não. Está certo? Veja. Eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Vou botar aqui o pH 2, pH 7, pH 9. Lembra a bioquímica. Se o pH é 2, ambiente ácido. Se o pH é 7, ambiente neutro. Se o pH é 9, ambiente básico, alcalino. Está certo? Beleza? Me dê exemplos, Tiago. Exemplo. Aqui, 2. Estômago. Estômago. Número 7. Segundo tipo aqui. Boca. Está certo? E o último tipo 9, intestino. Observe muito bem o seguinte. Se eu tirar uma enzima do estômago, que é pH 2, e colocar ela, e aproximar ela do pH 7, o que é que vai ocorrer? Ela começa a diminuir a sua velocidade. Toda enzima tem um pH específico de atuação. Se eu mudar o pH no qual a enzima está inserido, ela vai sofrer um processo chamado de desnaturidade. Desnaturação proteica. Está certo? Esse processo de desnaturação proteica, ele ocorre com mudança de pH. Ele ocorre também nesse gráfico aqui da temperatura. Por exemplo, se eu continuar a aumentar a temperatura, que essa enzima está sendo submetida, o que acontece com a velocidade? Ela cai. Mas por que a velocidade cai? Porque a temperatura é uma grandeza física que mete o grau de agitacionais moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitação das moléculas, quebra as pontes de hidrogênio e sofre o processo da desnaturação proteica. Acabou-se com a proteína, mudou a forma da proteína, mudou a forma da enzima, acabou a sua função. Beleza? Então, olha pra mim aqui. Pessoal, desnaturação proteica. Aumentou a temperatura, abaixou demais, mudou de pH, a enzima é sensível a tudo isso. Mudou a estrutura física da enzima, muda a função da enzima. Ela não serve mais pra atuar naquele processo. Temperatura, pH. Terceiro e último gráfico, eu vou escrever aqui na tela. Preste atenção, é o gráfico do substrato. Olha pra cá. Bem simples esse gráfico, tá certo? Um gráfico que fala sobre velocidade e substrato. Velocidade, deixa eu só terminar aqui de escrever, e concentração do substrato, tá? Deixa eu só dar uma mudada aqui. Pronto. Vê só o que vai acontecer aqui agora. Funciona assim, ó. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar pra gente o seguinte. Quando eu aumento a quantidade de substrato, eu aumento a velocidade da reação enzimática. Até chegar o momento, que é esse aqui, é o momento de saturação. De saturação. O que vem ser essa saturação, Tiago? Essa saturação, na verdade, é que todos os centros ativos da enzima, eles estão repletos de substrato. Eu não sei se você tá lembrado disso, tá certo? Mas a enzima, ela possui dois centros. Quais são esses, Tiago? São esses aqui, ó. Olha pra cá. Você vai ter o centro ativo e o centro alostérico da enzima, né? Então, tu vai ter aqui, ó. O centro ativo. Tá certo? Deixa eu só puxar pra cá a setinha. Pronto. O centro ativo. E vou ter o centro alostérico, que é esse aqui de trás, que no momento não interessa. O que é que vai acontecer nessa enzima? Todos os seus centro ativos estarão repletos de substrato. Todos os centro ativos repletos de substrato. Então, por mais que eu aumente a quantidade de substrato, a velocidade enzimática, ela se torna constante. Tá certo? Não muda essa velocidade enzimática. É a velocidade da saturação enzimática. Tá certo? É esse gráfico. E o último terceiro gráfico do substrato. Da nossa querida enzima. Então, quero que você olhe pra mim agora. Veja. Enzimas são três gráficos importantes. Três gráficos e três substâncias que interferem na velocidade, na atuação enzimática. Primeiro gráfico, eu tenho da temperatura. Segundo gráfico, eu tenho da... Do pH, perdão. E o terceiro e último gráfico é esse que a gente acabou de ver aqui. Tá certo? A respeito do substrato da enzima. Beleza? Fique ligado em enzimas. Enzimas é importante. Cá em prova. E Deus abençoe vocês. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.